Muito bem, estamos de volta com o programa Dorico Carvalho Direto aqui do Terraços Bar aqui ao lado da TV Picos, o Morro da Mariana Muito obrigado a você que ligou a TV aí no Canal 13 Um abraço pra minha amiga Ellen Santos, concorrente aí do Beleza Negra 2013 assistindo o nosso programa Queria dizer que daqui a pouco nós vamos ter um desfile dos maiores artistas do Piauí aqui no primeiro festival de música popular em Picos Temos aqui Frank Farias de Teresina Deiziane Nunes, cantora e atriz aqui de Picos Jordão Gomes, grande compositor e cordelista de Fronteiras Marcelo Luz, Juliana Guedes de Picos Rafael Alves, Shelly Lima, Edmo Abel Bruna Souza de São Luís do Piauí e Adail do Borges De Bocaina Tá todo mundo aí, vai rolar um som legal aqui na primeira semifinal do primeiro festival de música popular em Picos Hoje nós teremos cinco jurados novos A gente, juntamente com a Secretaria de Cultura, decidiu trazer mais jurados Para que haja um julgamento onde não haja qualquer tipo de dúvida sobre os resultados Nós não queremos aqui de maneira nenhuma que haja qualquer tipo de dúvida Nós queremos os melhores dentro do CD que vai marcar época em Picos, com certeza E vamos agora, vamos comemorar aqui com a banda Metraton O seu aniversário Rolando mais som, é isso Nilvão? O que é que vamos ter agora? Diga aí Tomar um pouquinho de conta do seu programa aqui agora Bem, queria chamar aqui a minha esposa Daiane Albano Encosta pra cá, Daiane Então, Odorico, a gente achou interessante, super legal Encosta pra cá, Daiane Comemorar todo mundo junto Trouxemos ao seu programa Champagne, né? É demais, encosta aqui Matos também E a gente queria Eu vou pegar esse, Odorico E a gente queria comemorar todo mundo junto Luiz Pedro Pega aí o Champagne Matos, encosta pra cá É esse vermelho Então Daiane, deixa lá Vem comemorar com a gente também aqui É lá, encosta pra cá também Vamos juntar a família toda aqui Então, pessoal É com imenso prazer que Odorico é sempre Você nos fazia o convite A Metraton E eu acredito que tudo no tempo de Deus, né? Estamos aqui comemorando Muito feliz esses 15 anos de banda Você pode ter certeza que é uma honra Eu sempre chamo carinhosamente de guru Porque eu criança Acompanhava suas músicas nas FM e tal Ou seja, como você falou Que é fã A Recife é verdadeira Metraton também é seu fã É tanto que você sabe o que vem mais na frente Então eu queria fazer um brinde É lá, a Daiane encosta aqui A banda Metraton Esse brinde é pra todos vocês Seria uma felicidade Que todos estivessem aí com o Champagne na mão também Pois o aniversário da Metraton Bem, eu queria Odorico Fazer uns agradecimentos rapidinho Queria mandar um alô especial Pra Lanchonete Coisa Nossa Romulo, que é um parceiro antigo O Quintal Bar Lá o Hernani, certo? O Assis Variedades A Multimídia E em especial Eu queria homenagear Pessoas em vidas E pessoas que se foram Que se fizeram sempre presentes Na Metraton Mãe Sei que a senhora está assistindo aí A Metraton Sei o quanto a senhora Tolerou aí A Metraton na garagem lá de casa Fazendo rock and roll Fazer zoada Esse brinde é pra senhora É pra o meu pai Que Deus o tenha no bom lugar Que também muito colaborou Com a Metraton Com a minha vida Pros meus filhos Especial também Pra mãe do Zinha Faleceu Faleceu recentemente A dona Terezinha Pra gente foi Foi uma perda assim Muito grande Eu tinha um carinho especial Né Zinha Você sabe disso É a banda A dona Terezinha Mesmo com a idade dela Onde nós estivéssemos Ela estava presente Então também É pra senhora Dona Terezinha E claro, pessoal Pra todos vocês Nós amamos picos De coração E fazemos com amor Rock and roll Na nossa cidade Rapidinho Agradecer também Ao secretário de cultura Que nos deu a responsabilidade De abrilhantar O aniversário de Picos Junto com várias outras atrações Que vão estar lá Em toda uma programação Aí durante Dezembro E dizer Que é uma grande felicidade Odorico E vamos de rock and roll Né Odorico Vamos nessa Muito bem Programa Odorico Carvalho Olha aí O Julinho aí na tela da TV Parceiro nosso Aqui da TV Picos Parceiro do Primeiro festival De música popular Muito obrigado por ter vindo Vamos lá Aproveitando a ocasião A gente escolheu Uma música De uma banda De São Paulo Dos anos 80 A banda se chama Ira A música É Envelheço na Cidade Pra todo mundo cantar Junto Entre aspas Feliz aniversário É Envelheço na Cidade É Envelheço na Cidade Mais um ano Mais um ano que se passa Mais um ano sem você Já não tenho a mesma idade Envelheço na Cidade Se pinta jogo rápido Para mim ou pra você Mais um ano que se passa Eu não sei o que fazer Juventude se abraça Faz de tudo pra esquecer Um feliz aniversário Para mim ou pra você Sabe cantar Feliz aniversário Envelheço na Cidade Feliz aniversário Lá, 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 lá Os amigos, minha rua As garotas, ganha a rua Não sinto, nem os tenho Mais um ano sem você As garotas desfilando Os rapazes a beber Já não tenho a mesma idade Não pertenço a ninguém Juventude se abraça Faz de tudo pra esquecer Um feliz aniversário Para mim ou pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Envelheço na Cidade Feliz aniversário Lá, 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 lá Lá, 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 Feliz aniversário, embeleço na cidade Embeleço na cidade Bom pessoal, a gente queria convidar aqui no palco Uma pessoa para cantar uma música com a gente A qual essa música é da própria autoria dele Eu acho que vocês conhecem ele Essa música é uma das músicas que ele gravou Que a banda Metratom tem um grande carinho por essa música Por ser muito bonita O nome da música se chama Jesus A música é internacional Se chama Jesus Eu queria convidar aqui no palco Para cantar essa música com a gente Odorico Carvalho Obrigado galera Prazer pra mim, vamos lá Música Jesus Jesus I wanna say I feel so sad Jesus I wanna cry I need you so bad For in my heart I know Your helping hands Will make me stand The night Well, in my heart I know That at the end I fight again The night The night The night The night The night Jesus Let your love strength come over me Jesus I fight again I fight again They're lies, they're lies Jesus, let your love strength come over me Jesus, to follow your words will my life be Jesus, to follow your words Jesus, to follow your words Let it get back, let it get back, let it get back Baby, rock and roll Spit it on time, spit it on time Spit it on time, spit it on, lonely, 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 child Spit it on time, 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 spit it on time. Segue a longa chance, 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 Seis inside, daqui da canibula Cheque show, this is back in the corner Open your eyes, open your eyes, open your eyes Baby, look and prove Special, just Leon, justおい it on Lonely, 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 jump Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Special, just spit it on Lonely, 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 lonely Valeu, Picos! Obrigado e até a próxima! Fiquem com Deus! Muito bem! Banda Metraton, Zinho Soares, Edmar Vieira, Marcos Rocha, Luiz Pedro e Nilvan Neiva Metraton no palco do programa, comemorando 15 anos Mas galera, vocês não vão sair agora ainda Porque o meu amigo Derico, da Cacau Show Que é, como vocês sabem, é da banda Dandy É um grande amante do rock de Picos Escreve também sobre rock e sobre música No Jornalista 292, um site, um portal aqui de Picos E também proprietário da Cacau Show Ele resolveu adoçar a vida de vocês, trazendo chocolate para vocês Cadê Valtânia? Vamos lá! Olha aí, tem mais aí para o pessoal? Olha aí a plaquinha A plaquinha, parabéns para vocês aí Do nosso... Posso dedicar isso aí a alguém? Pode, só pode E aí Obrigado.